Bom, você meu amigo, que tá curtindo aí o feriadão com a família, né? Esse primeiro de maio, com os amigos, você que comeu o macarrão da mama ou que tomou uma cervejinha com os amigos, fez um churrasco na rua, passeou, levou o cachorro pra praça. Olha, eu acho que vale uma reflexão de você pensar como é que seria o seu primeiro de maio se você estivesse na Venezuela, né? A gente, com todos os problemas que o Brasil tem, com desemprego, com juros altos, com tudo que a gente tá passando, a gente pelo menos conseguiu barrar o que poderia ser uma escalada pra um regime parecido com o que a Venezuela, infelizmente, tem que conviver já há tantos anos, não chega a 20 anos, mas há quase isso. E como isso é destrutivo pra uma nação. Então, se a gente tivesse aqui no Brasil conseguido, não conseguido barrar esse socialismo aí defendido pelo Lula, Dilma, Glaze Hoffman, Lindbergh Faria, Vanessa Grisiotini, Marcelo Freixo, Samir Bonfim, enfim, essa turma toda, né? Alessandro Molon, Chico Alencar. O nosso feriado podia ter sido um pouco diferente, quer dizer, talvez se não tivesse a luz elétrica em casa ou a água corrente, enfim. Então, a gente tem que usar... Claro que tem que ter toda a solidariedade ao povo venezuelano, a gente vê com muita preocupação, queremos que eles consigam sair dessa crise, mas a gente aqui ainda passeia com um cachorro na praça, enquanto tem gente lá que tá comendo a comida do cachorro ou comendo o próprio cachorro, dependendo da situação. É tudo muito sério, é tudo muito grave. Tem gente tomando tiro da polícia, tem gente sendo atropelado por tanque, por blindado, no meio da rua, é muito triste, é muito... Não é apenas uma crise, como às vezes alguns colocam, uma crise política, é uma crise humanitária, tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem remédio em um hospital pra ser tratado, e tem gente sendo atacado, preso e tomando tiro da polícia. Então, toda a solidariedade ao povo venezuelano, a gente sabe da gravidade da situação, do problema, e provavelmente do que foi uma tentativa frustrada desse governo ser retirado, mas que vale pra que nós, brasileiros, tenhamos como reflexão tudo o que tá acontecendo lá e que a gente nunca, de forma alguma, nunca passe pela cabeça de ninguém abrir espaço pra qualquer coisa parecida por aqui. Olha, é aquela coisa dos pesos e medidas, né? Você tem gente aí reclamando de uma possível ingerência americana, que o Brasil estaria seguindo orientações dos Estados Unidos, mas, na verdade, o Brasil já participou muito do governo venezuelano do chavismo, então, é muito interessante você ver gente aí com essa indignação seletiva, que se incomoda agora com uma possível participação do Brasil, até numa ação militar, uma coisa que eu já condenei num comentário no Jornal da Manhã, né, essa bobagem, mas que, desde o primeiro momento, o general Heleno, o general Mourão, alguns tiveram uma posição de, já, desde quando começou essa conversa, a dizer que seria um erro, né, mas a gente sabe que tem uma ala ideológica, lá tem uns adolescentes tardios no governo que ficam brincando de cosplay de Cavaleiro Templário e ficam no Twitter querendo fazer guerra, porque talvez esteja com defeito no videogame, mas, de qualquer jeito, pelo menos, é uma posição dos nossos generais, pelo jeito tá prevalecendo, o presidente tá entendendo, que seria uma aventura absurda. De qualquer jeito, o Brasil petista, ele participou muito da manutenção do chavismo no poder, né, a gente tem que estar sempre repetindo e lembrando, o Brasil deu dinheiro, não foi pouco, deu muito dinheiro pra esse regime. Se você somar Venezuela e Cuba, por exemplo, eles já deram um calote de 2 bilhões e meio no BNDES, que é dinheiro seu, dinheiro do contribuinte brasileiro, que provavelmente nunca vai voltar. Então, foi dinheiro nosso que foi pra lá pra ajudar a manter esse regime e nós financiando essa ditadura e, em parte, somos, sim, como nação, que a gente elegeu esses, por quatro vezes, presidentes petistas, seguidamente, a gente, como nação, participou da manutenção desse regime nefasto que tá lá agora atirando em estudante e passando com blindado em cima de manifestante. Então, o Lula fez campanha pra Chaves e pra Maduro, eles eram recebidos com tapete vermelho no Palácio do Planalto. A gente mandou marqueteiros pras campanhas lá, o João Santana participou de campanha lá. Então, a gente, agora, é que a gente tá tendo uma posição um pouco mais afastada e prudente em relação ao que acontece na Venezuela. Participação e ingerência era antes e isso, se Deus quiser, não vai voltar a acontecer.